Toque de Moda com Juliana Rolim. Vamos lá, direto pra ela, né? A noite de ontem foi de tapete vermelho em Hollywood. E a gente chama nossa querida Juliana Rolim com o Toque de Moda pra avaliar se a noite foi realmente de surpresas entre principalmente as mulheres que roubam a cena. Juliana Rolim, boa noite, querida. Tudo bem? Oi, boa noite, queridos. Boa noite, Luizinho. Boa noite, gata. Vamos lá, como é que foi o Oscar ontem? Arrasaram ou não arrasaram? Ah, na grande maioria arrasaram, mas você sabe que tem sempre aquela pessoa que dá uma erradinha, né, amigo? E é dessa que a gente vai falar, né? Com certeza. Quem? Eu não sei se eu vou pronunciar o nome dela corretamente, mas é Scarlett Johansson. Sim. Eu caso com ela. A Cintia aqui não me ouça. Ela é maravilhosa, eu concordo. É muito, muito despeito da minha parte, mas que a mulher não é maravilhosa, porque ela é. Ela é. Mas ela escolheu um modelito verde bandeira, que até com o vestido achei que tava legal. Só que ela tava com colar na mesma cor do vestido, grande. Ela ficou parecendo a pequena sereia. Ficou uma mistura de Peter Pan com a Chiminho. Entendi, entendi. Ficou um exagero. Outra coisa também que chamou muita atenção, até postei no meu Facebook pessoal, que a galera tirou muito sarro, virou um filme da internet, foram as luvas de lavadeira da Lady Gaga, né? Que eu não entendi também. A Lady Gaga? Ela tava com um vestido branco muito bonito quando ela chegou, só que ela tava com umas luvas vermelhas, esquisitas. Ela tava lavando uns pratos e chamaram ela, sua vez, Lady Gaga? Isso. Não, e daí fizeram os memes dela com a vacina na mão, com a bucha na mão, com o balde na mão. E a Lady Gaga, né? Que cada vez que aparece, ela acaba com aquele estigma de que ela era uma cantora só pop, né? Ela agora com cada apresentação... Com o Tony Bennett, né? É, com o Tony Bennett, mas mais do que isso, ela com cada vez mais qualidade. Ontem ela mandou muito no Oscar, né? Então, a segunda roupa dela eu gostei mais, mas eu acho que a Lady Gaga tá numa fase bem diferente de visual, assim, de estilo. Pelo que eu tô percebendo, ela tá desconstruindo um pouco aquela coisa esquisita, né? Porque ela sempre aparecia muito esquisita. E, assim, tirando luvas, que é uma coisa até básica, né? Em se tratando de Lady Gaga, ela tava com um vestido incrível, a make tava básica, não tinha nada de muita pintura, o cabelo era um rabo pra baixo. Nem parecia ela, né? Nem parecia ela, e as pessoas tão vendo a beleza que ela é bonita, né? E ela canta muito. Exatamente. Tem uma mulher bonita embaixo de toda aquela fantasia, né? E o impressionante é que ela canta muito, viu, Juliana? Eu tô indignado que ela canta bem, porque a gente fica pensando, Luizinho, ó, a Lady Gaga, ela apareceu muito de repente, né? A gente não reparava na qualidade dela. Ela tem uma nota incrível. Que tinha caráter, né? A coisa que eu senti. Nossa! Que a gente nem esquece, escorregava, né? Mas olha, tio, no modo geral, assim, as cores que mais apareceram no tapete vermelho foi o vermelho mesmo, por incrível que pareça. Muitas atrizes apostaram no vermelho. Inclusive, a atriz que é protagonista de 50 tons de cinza, tava num vestido vermelho muito bonito. Esqueci o nome dela agora. E também o nude, né? O nude também... Que é a cor de pele, né? Isso, que é aquela cor de pele. Inclusive, meu look preferido da noite foi a J-Lo, que tava num Elissa Abbe maravilhoso, diva total. O que que é isso? É uma raça de... É uma estilista. Um estilista, uma raça de vestido. Elissa Abbe, é. E ela tava convidindo... Quanto custa um desse? Olha, nem vou chutar, tio, porque eu não faço ideia. Mas deve ser prestado, né, amigo? Cê sabe que no Oscar, no tapete vermelho, tem muito essa coisa, né? Trinta-cinco real. É, é as marcas que... Se você mandar naquele... Como é que é o nome daquele site xing-ling? Que é a mulherada... AliExpress. AliExpress? É, lá custa trinta e nove e noventa. Tem blanco, tem pleto, tem plata. Isso, a custa trinta e três. Trinta e nove. Um beijo pra você, querida. Obrigada, querido. Por esse espaço. Sempre bom estar com vocês. É sempre uma delícia. Se quiser saber mais sobre a Juliana Rolim, acessa itfuchico.com.br Tchau. 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 Tchau.